Música Nota Games, de volta E gurizada, vamos para o clássico Já dito aqui que teríamos É o clássico Entre PSG E Olimpique de Marseille, mano Vai ser um clássico De tirar o chapéu Mano, porque Deus o livre, velho Olimpique de Marseille em segundo E nós em primeiro E temos que jogar, cara, o que estava brilhando A setinha do Di Maria Eu não sei o que significa aquilo Está brilhando o Di Maria e o do Não sei, cara Está brilhando de alguns jogadores Será que eles são mais motivados? Se alguém souber o que significa isso Me digam, porque eu não sou muito familiarizado Com a Master League, essas novas Master League Então, mano, vou Vou botar aqui, velho Vou botar esses malucos brilhando Vai que vira um Digimon, né, mano? Vai que evolui o Digimon aqui Sei lá qual é que é Vamos que vamos, então PSG E Olimpique de Marseille E vai começar o jogo Olimpique de Marseille E Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain E Olimpique de Marseille Curizada Esse vídeo aqui eu vou fazer Um pouquinho assim Com Todos os Praticamente todos os lances Dá poucos cortes Que eu pretendo fazer um vídeo mais rápido Aí pra vocês hoje Porque Eu estou com pouco tempo Pra fazer a edição E eu pretendo postar ainda hoje Na sexta-feira Então eu vou fazer só Uma partida aqui Contra o Olimpique de Marseille E depois a gente tenta fazer Procurar alguns 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 jogadores chaves Pra gente contratar Quero tentar contratar Uns jogadores Meio O tanto quanto Peculiares E lá vai Kanté Olha o corte do Kanté Menino Que Bostica Hein Oh Kanté Aí Maxwell Parou a bola ali Na Olha aí Na superioridade De Maria Maxwell Lá pro Rabi Lá pro Ia pra fora Mas tá bom Tá bom Tira Bolão Cavani Que bolão pro Kanté Ah meu garoto Goool Tu Vê SG Brilha Kanté Brilha Kanté Kanté Mas que bolado Mas que passe Do Cavani Combenhamos Meus amigos Combenhamos Meus amigos Que que é isso Hein Meu Deus Meus amigos Meu Deus Que bolado Que bolado Cala a boca Vai com o segundo tempo Aqui Vai Defendeu o goleiro Tava impedido Impedido Belezinha Perfeito Marcado A bola Nossa Sem problemas Por aí Aê Bolão Maxwell De Maria Lá pro Mino Neymar Vai brilhar de novo Mino Neymar As últimas partidas Esteve brilhando E muito Mino Neymar Vamos que vamos Vamos levar a bola Com ele Não deu agora Mino Neymar Porque aqui A gente vai fazer Ele ser o melhor Do mundo No PSG Di Maria Cavani Lá vai Cavani Lá vai Cavani Olha Cavani Que bolão O Dani Alves Pro Kantê Lá pro Di Maria Opa Opa que escapou Escapou Ih Neymar Deixou escapar Demais Menino Neymar Tu não é assim Menino Neymar Que que aconteceu Mano Bolão Rabiot Rabiot Lá pro Di Maria Rabiot Lá pro Cavani Rabiot Cavani Rabiot Di Maria Neymar Oh Neymar Nem pedi pra Pra fazer isso Caralho Tá caguejando Vamos Neymar Vamos Neymar Oh Neymar Desribou Bate daí Menino Neymar Bate daí Ah goleirão Oh goleirão Mentiu 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 Que tu pegou essa goleirão Terminado Lá o primeiro tempo Ganhando de 1x0 Por enquanto Posta de bola totalmente Nossa O jogo é nosso A vitória A vitória É o mais importante Aqui O Olímpico de Marte Ele tá em segundo lugar Olha o Mbappé Eita Baba Estou bandido assim Caralho Não era Era lá pro Neymar Aí em cima então Aí em cima então Neymar com a bola Vai Neymar com a bola Não deu também de novo ali A gente tá querendo brincar Daqui a pouco a gente toma um gol E não sabe porquê né Daqui a pouco a gente toma um gol E não sabe porquê Ih Olha o que eu tô falando Olha o que eu tô falando Olha o que eu tô falando Impedimento marcado É isso que eu tô falando Caralho Impedimento Cavani Pegar Vamos pegar Vamos pegar Vamos pegar Vamos pegar Não Vamos deixar Vamos deixar Baró pros caras aí Não Pegar na saída de bola Eita Bolão Bolão Tentei Cavani Vamos fazer o Neymar jogar Vamos fazer o Neymar jogar Lá em cima Caralho Mano Neymar aparece Neymar Apareceu Vai Neymar Brilha meu garoto Brilha meu garoto Cadimaria Cantê Cavani Vem Neymar Pega a bola Neymar Opa Vai aonde meu amigo Vai aonde meu amigo Vai aonde meu amigo Olha Neymar Olha Neymar Caralho Que ele defendeu Eu não acredito Defendeu Não Interceptou Meu Deus Cara Tira a bola daí Pelas barbas do profeta Olha o cara vindo Olha o cara vindo Bolão Eita Tira Bolão Bolão Caralho Mano Não joga assim Joga direitinho Eu tô tentando forçar No Neymar Tô tentando forçar No Neymar Que a gente quer levar O Neymar Para o título de melhor jogador do mundo Vamos Eita Mano A gente vai tomar gol dos caras ainda Velho Não Não Pensei que tinha sido Impedimento Impedimento Pensei que tinha sido um escanteio Nossa senhora Que passe foi Isso Meu Deus Mas Que carinho é esse no passe Vé Cavani Olha lá Velho Olha lá Neymar Vai Neymar Vai Neymar Opa Vai dar Vai dar que é nóis Vai dar que é nóis Neymar limpou Bateu Pra fora Senhoras e senhores Pra fora Essa bola Eu não estou Acreditando nisso Que a gente perdeu Esse gol Toca aqui Não velho Não vou tomar gol Não vai Cantê Tu é o rei dessa partida Cantê Que Vapê Isso aí Cavani Nossa velho Deu até o barulho Nossa velho Barulho O Dudu Davador Chegou no maluco Ali Toca Toca a bola E termina o jogo 1x0 Tá mais do que bom Tá mais do que bom Vamos ver a nota do Neymar Isso tem que fazer o Neymar jogar O Neymar ficou com que nota O Neymar ficou com Eita 5.5 O Neymar É porque foi muito fome Eu acho Foi muito fome Não acertou Gols Então Acredito que seja por isso Mas tamo lá O Límpico de Marcelo Não tá mais na sacola Agora temos que nos preocupar Com o Límpico Lyon 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 Help Vamos agora Paragonizada Tentar contratar Quem 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 Vocês acham que eu vou contratar Quem Mano Eu tô de saco cheio Do Cavani Isso mesmo Ah o Cavani Não mano A gente tem que ter Quem é nosso time Quem Quem Mano Nada 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 menos Que Zlatan Zlatan Ibrahimovic Vamos tentar trazer o homem Vamos tentar trazer o homem Não tá sendo muito visto Lá no Manchester United Então vamos Vamos trazer ele pro nosso time Que eu nem sei É que eu vou aqui Aqui Não é aqui não Meu Deus cara Eu sou Caralho Aqui cara Negotiations Negotiations Outros clubes Brinca avançada Plusca avançada Ibra Eu só vou escrever Ibra Que vai aparecer o mito aqui né Se eu escrever mito aqui Aparece o Ibrahimovic Mas eu vou escrever Ibra Vamos que vamos Vamos que vamos Vem Ibrahimovic Tu sabe velhinho Mas isso joga pra caralho Mano Vem com transferência Vem cara Vem Ibrahimovic Vem que vem Pro nosso time Ibrahimovic Vem que vem Vem que vem Vem que vem Vamos tentar outro velho Um lá na ponta direita Eu tô ficando meio Meio Ah sabe com ele Então vamos tentar Aqui em linha Nada nada Não há menos Que o Ibrahimovic Ibrahimovic Não Ibrahimovic É tudo junto né Ih deu 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 branco agora Acho que é separado Ou é junto É junto Vem Ibrahimovic Vem Ibrahimovic 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 Fazendo meu time No My Club Tá ligado Ai meu Deus Valente Pra começar Essa bagaça Vamos ver Consegue mais uma vitória Que a gente tá indo Implacavelmente Implacavel Nessas partidas Tá ficando show de bola Nessa série aqui E lembrando Se vocês quiserem Continuação Deixem nos comentários Que eu quero saber De vocês De vocês querem Continuação Dessa série Deixa o like Deixa o comentário Compartilha Com seu vizinho Seu amigo Sua amiga Seu vô Sua avó Seu tio Sua tia Seu pai Seu primo Primo Mãe Papagaio Cavalo Etc Vai Cavani Vai babê Vamos Neymar Vamos menino Neymar Vai passar Menino Neymar Com o drible dele Deu a meia lua Bateu Ah Neymar Tinha que fazer Neymar Tinha que fazer Esse gol Neymar Neymar Cavani Vai bater Etala Gol Gol De quem De quem De quem Gol O De Um Bolaço Bolaço Um Bolaço Pegou a bola Levou Tocou pra trás Ali Fez a belinha Voltou Se posicionou Tocou no cantinho Gol é gol Gol Velasco PSG 1 Zero Ih rapaz Tira Bolão Mano Jurei que a gente Toma Ô goleiro Bem louco Ah vai cagar Mano Que que o goleiro Fez Velho Ô goleiro Cagado Que que tu fez Goleiro Cagado Mano Que que é isso Velho Ô goleiro Bola mano Simplesmente Retardado Retardo mental Esse goleiro O Cavani Da meia lua E deu Primeiro tempo Terminado Que beleza Primeiro tempo Terminado Vamos pro segundo Tampão Olha lá pro Cavani Fazer de cobrida Desgraçado Esse goleiro Velho Olha esse lance Gurizada Olha este lance Meu Deus Cara Era pra gente Ali Não sei livre O Cavani Dei por cima Aí não deu Velho Não deu Não deu Não deu Bimaria Bimaria Cantei Nossa velho Que goleiro Cagado Mano Cagado Esse goleiro Pera aí Agora vai tomar Agora vai tomar Vem que vem Vem Cavani Ah não Mentira Mano Neymar Pro Cantê Pro Cavani Pro Cantê Pro menino Neymar Menino Neymar Vai ele decidir o jogo Vai nada Vai sim Vai nada Vai nada Neymar Vai nada Tu tá pensando Só no Real Madrid Neymar Tu tá pensando Só no Real Madrid Tu desistiu Do PSG Não quer mais jogar No PSG Mas mostra O teu talento Garoto Vamos empatar Depois de várias partidas Ganhando Sofrendo Lutando Não né mano Vamos ganhar Olha os caras deles Subscuí Acho que vou fazer gol Cara Vou botar meu time Em todo o ataque agora Agora sim Vamos que vamos Vamos Neymar Vamos Neymar Vamos Neymar Tá forte pra cacete Vai lá Cantê Mano Entra a bola Que caramba Vai ficar empatado Vai ficar empatado 0x0 Aí é feio 0x0 não 1x1 né Ô louco Cara Eu tô todo pro ataque Eu tô nem aí Vou matar no peito Essa bola Bolão Caralho mano Como é que tu perdeu Essa bola aí Outro cantê Pelas barba Pelas barba Vai cantê Meu Deus cara O cantê O que aconteceu com o cantê Amarraram Umas bolas De De peso Nas pernas dele Cara Só pode Parou de correr Por que Ah não Ah não Caralho Vamos Cara A gente vai perder Esse jogo Tô vendo Tá Tá cheirando derrota Vai Mbappé Vai lançar lá Pro Cavane Cavane Eta Eta que vocês Tão Tão ousados Aí o Cavane Vai ficar aí Vai pra área Rapaz De Maria Neymar Bate daí Neymar Defendeu o goleiro O cara tocou Pra escra Mentira Mentira O cara tocou Pra lateral Com um piquinho Cara Ah não 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 Cara Não Não Empatamos Ligue 1 E eu acho Que o próximo Vídeo A próxima partida Com o próximo Vídeo É Na Champions League Ah não Na verdade não Ó o Neymar Subiu pra 93 Mesmo fazendo porra nenhuma E estamos chegando perto Das transferências Gurizada Das transferências Então Gurizada Espero que vocês Estejam gostando Da série Deixa o like Aqui embaixo Comenta Se você quer continuar Vamos dar uma lida Ele ó Trap falou Para a imprensa O quanto tem a agradecer A você E o quanto está determinado A continuar dando o máximo Descer para ajudar o time Ele se tornou Um jogador crucial O nível da função Do time protegido Aumentou para 3 Ele vai se adaptar Nas suas táticas Mais rápido ainda O jogador ganhará Bônus em pontos de experiência Quando disputar uma partida Bom Bom Da hora Fica mais aberto De um novo jogador Ó Observação Ah é Os olheiros né Os olheiros me mandando Aqui Vamos dar uma olhada Aqui então O que os olheiros Estão olhando Aham Jogadores observados Vamos ver o que tem aqui Ah nem 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 Aqui Tudo louco Ruizado Então deixa o like no vídeo Nos vemos no próximo vídeo aí Se inscreva no canal Me segue no tweet Que lá está tendo Lives de De PES e FIFA Quase todos os dias Beleza É isso aí Nos vemos no próximo vídeo Forte abraço a todos E Falou Tchau 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 Tchau